Música Galera, demonstrou o rolado dele Beleza? Bom galera, vídeo novo se iniciando aí O parceiro de Jair aí pediu pra eu enviar as fotos pra ele E eu queria estar compartilhando isso aqui com vocês Porque vocês estão acompanhando aí Minha trajetória, minha preparação Infelizmente não estou gravando muito Não deveria estar Mas é uma coisa de mais pra frente Eu vou melhorar, estou vendo como melhorar isso Questão de tempo, questão de trabalho Vocês sabem que eu não fiz isso Minha escorreria E é isso aí, família Estava gravando aqui, vou estar mostrando a vocês Um pouquinho de como é que está o shape aí E vamos lá, vamos deixar de mimimi O parceiro de Jair aí Acabou de pedir, né Vou enviar um vídeo pra ele fazendo algumas poses Eu não sou fisiculturista Não sei fazer as poses tão bonitas quanto ele Mas vamos se esforçar um pouquinho, né Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.